A gente começa o programa de hoje falando sobre a prisão de Rogério Bezerra, o Mãozinha, o Amigo da Onça, o Todo Santo, né? O Santinho, vai! Ô menino de São Paulo, rapaz, tá carinha de choro, rapaz. E ele ainda ontem... Ô bichinho! E ele ainda ontem, chegando na frente do Deike, na frente do Deike, Deike, que é o departamento especializado lá em São Paulo. Aí, eu dei. Ele disse, não, ele tentou me matar, eu reagi. O morto não fala mais, né? Sabrina Barbosa, bom dia, o Santinho foi preso, né rapaz? O Mão do Diabo. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bom dia, Bruno, bom dia vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Você falou certo, o Amigo da Onça, exatamente assim que a gente começa descrevendo ele, o Rogério, foi preso ontem pela Polícia Civil de São Paulo, foi preso sim, já está à disposição da Justiça nesse exato momento, inclusive sendo encaminhado para a comarca do Guriem. Ele, que é o principal suspeito de matar o melhor amigo, o Amigo de Infância, esse crime que aconteceu entre Juarez Távora, né, e Guriem e Alagoa Grande, ali naquele caminho, onde infelizmente no dia 24 de agosto, o corpo da vítima, do melhor amigo dele, do mãozinha do Rogério, foi encontrado em uma cova muito rasa, inclusive com marcas de tiro, de pauladas, de toda uma sequência de muita brutalidade. Mas ele, principal suspeito de matar o Amigo Sim, o Rogério, foi preso pela Polícia Civil, inclusive de acordo com a Polícia Civil, os agentes investigam se outras pessoas estão envolvidas nessa situação do crime. A polícia identificou ontem em São Paulo o Rogério Bezerra, conhecido como mãozinha, que teria fugido após cometer esse grave crime contra o Amigo. O homem devia dinheiro à vítima, após o assassinato, o assassinato ainda teria roubado o dinheiro desse amigo dele, olha só que situação. Que supostamente foi utilizado esse dinheiro para fugir para São Paulo, após o cometimento do crime. Suspeito estaria escondido, inclusive, em um lava-jato, um lava-jato bem específico da capital paulista, junto com informações da Polícia Civil aqui da Paraíba. Eles tiveram aí o conhecimento na Polícia de São Paulo, todo o paradeiro do mãozinha até encontrar, e por isso ele já está à disposição da polícia. O delegado Wagner Dorta, que é o responsável pelo inquérito, ele explicou, inclusive, à Polícia Civil da Paraíba, que descobriu esse paradeiro do Rogério após investigações, e aí teve toda a informação junto à Polícia de São Paulo, que começaram diligências em diversos setores na cidade, na capital paulista. E efetuou, assim, a prisão por meio de um equipamento, de uma equipe, na verdade, do Departamento do Estado, no setor de investigações criminais, que é uma polícia específica para essa área, e ela sempre entra em conjunto com setores de investigação de vários estados. O homem, ele, o Rogério, foi alvo de mandado de prisão temporário, e vai ser encaminhado à comarca de Guriem, como eu já falei, à disposição da Justiça. Inclusive, a gente tem uma fala do delegado Wagner Dorta explicando direitinho como é que foi essa prisão e a interligação entre a Polícia da Paraíba e a Polícia Civil de São Paulo. Vamos acompanhar. Uma operação conjunta da Polícia Civil da Paraíba e Polícia Civil de São Paulo conseguimos efetuar a prisão de Rogério Bezerra, conhecido por Rogério Mãozinha. Rogério Mãozinha, no dia 19 de agosto, assassinou friamente o seu amigo Flávio Dias na zona rural de Guriem. E, no dia 22 de agosto, ele conseguiu fugir para São Paulo, por meio de um voo da Gol. A gente já estava acompanhando. E, no decorrer da semana passada, descobrimos o local, o paradeiro, onde ele estava escondido. Ele estava escondido no Lava Jato, na Barra Funda, na capital paulista. Entramos em contato com o DEIC, e uma equipe do DEIC foi lá no Lava Jato e conseguiu efetuar a prisão de Rogério. Rogério está preso por força de uma mandada de prisão temporária e será agora encaminhado para a comarca de Guriem. Pois é, como vocês acompanharam aí a fala do delegado Wagner Dorte explicando como foi toda a situação de prisão dele e do Rogério, que é o principal suspeito de matar Flávio, sim. Mas a gente ainda continua dizendo o principal suspeito, sabe por quê, Bruno? Porque o Rogério permanece dizendo que foi em legítima defesa, inclusive em algumas entrevistas chegou a negar o fato. A gente, inclusive aqui da TV Arapuã, mostramos com exclusividade o depoimento dele do mãozinha do Rogério, após todo o cometimento do crime, dizer que não foi ele, inclusive pediu emprego de volta que ele tinha perdido lá na cidade de Guriem, uma série de coisas assim, de depoimentos que ele dava abertamente à imprensa, conversou com nossa equipe de reportagem em primeira mão, com a equipe de reportagem da TV Arapuã, dizendo que não tinha sido ele, viu? Vamos relembrar esse depoimento para poder o pessoal aí de casa ter noção de como ele estava tão frio no momento que ele estava afirmando que não teria sido ele a pessoa que matou o melhor amigo? Vamos acompanhar essa sonora. Você não tem medo da investigação? Medo não. Falei para o irmão dele, ele me pediu desculpa, Fábio, o tio dele, disse só porque eu estava dentro do carro dele. Eu disse, é, Fábio, a mesma coisa era você. Se eu fosse descendo para a rua, você não tinha me dado uma carona, também se tinha, mas eu estava na hora errada e no lugar errado. Você está com a consciência tranquila, Rogério? Tranquila. A polícia também fala ao doutor lá o que precisar de mim, eu estou à disposição. Se não puder vir me buscar aqui, pode mandar o recado que eu chego onde for para chegar, viu? Então no seu depoimento na delegacia, você não disse que ia trabalhar, você disse que estava indo levar o dinheiro, aí quando chegou lá estava fechado, foi isso que você disse? Fui levar o dedo da padaria, que Adriano, que é o irmão do Bidé, pediu, irmãozinha, vem trazer o dedo da padaria, que estou trabalhando hoje de manhã, que eu preciso pagar os funcionários para prestar conta. Eu disse, está certo, Adriano, eu vou. Aí só que na hora que ele mandou mensagem, eu demorei mais aqui em carro, peguei, desci de pé, só para levar. Como é que aconteceu essa carona? Aí quando eu cheguei embaixo na estrada, eu ia descendo, aí Flávio... Qual estrada aqui, perto? Pertinho, embaixo na estrada. Aí Flávio disse, tu vai para onde, pô? Eu disse, vou na padeira, levar esse dinheiro, porque o cabo da padaria está me cobrando para eu levar o dinheiro dele, para ele pagar os funcionários dele. Porque hoje é sábado, a apurada é maior, porque eu vendo bolo, bolachão, essas coisas, a apurada é maior. Aí ele disse, bora, eu vou masturir, eu digo, e tu, tu vai para onde? Eu vou resolver o nosso trabalho ali, ele disse. Aí ele disse que está certo. Ele disse que ia resolver o negócio do trabalho? Nosso trabalho. Ele disse aonde era? Não, não explicou para onde era, não. Aí ele disse, tu vai para... Mas ele estava apressado, era? Não, normal, até parou no posto, abasteceu, tudo certo. Estava tranquilo? Tranquilo, é o jeito dele, ele não falava muito, nem nada, mal ele ria, brincava, nada, nada, tranquilo, tranquilo, não é, ele estava. Aí, tu quer que eu deixe a onda? Eu disse, não, para lá em cima, na perto do posto de saúde, pode me deixar lá. De lá eu desço para baixo. Aí disse, então dá certo. Aí fui, fui, chegou em cima. Eu até mostrei os policiais que me levaram aqui o lugar que foi. Foi aqui, eu peguei e desci por aqui, para onde fica a garagem dos carros. Pois é, Bruno, como vocês acompanharam aí, esses depoimentos estão de posse da polícia, vão ser novamente reanalisados pela equipe de investigação da Polícia Civil aqui da Paraíba. E voltando, mais uma vez, o mandado de prisão dele, do Rogério, já foi expedido. Ele está sendo encaminhado agora para ficar à disposição da Justiça da Paraíba, em específico na comarca de Guriem. Volto com vocês, direto aos estúdios da TV Arapuã. É, e nós estamos diante de um dos crimes de maior covardia que eu já vi, né? Eu comecei o programa exatamente falando sobre covardia, que são as pessoas que estão ao nosso lado, são pessoas que se aproveitam muitas vezes da nossa inocência, da confiança que tem. Por exemplo, eu tenho meus amigos, aí meu amigo fala, Bruno, vem aqui na minha casa. Eu vou. Bruno, vamos ali comigo de carro? Eu entro e vou. É igual você que está em casa. O seu amigo chama, ei, vamos ali comigo? Você vai ou não vai? O seu amigo diz, vem aqui em casa. Ei, vamos ali fazer isso. Vamos jogar uma bolinha. Vamos tomar uma cerveja. Eu estou falando exatamente disso. De quem se aproveita de qualquer relação com a gente para praticar esse tipo de crime. Então, e a gente precisa pedir sempre a Deus. Nós precisamos, nós precisamos, todos os dias, renovar o nosso senso de ser uma pessoa vigilante, de pedir adeus sinais de quando um tipo do enviado do capeta desse daqui tem esse mãozinho enviado do satanás. E esse cabra safado ontem lá na delegacia, em frente ao Deike, que é o departamento de investigação do crime lá do estado de São Paulo, esse camarada em frente da delegacia, colega da TV Record, Cidade Alerta, entrevistou ele ao vivo, né? Na hora da chegada dele lá na frente. E aí, irmãozinha, foi você que praticou o crime na Paraíba? Ele disse lá. Foi. Por que você matou o seu amigo? É, por conta do Andido. Ele disse que ia me matar, queria atirar em mim. Eu atirei primeiro nele e matei. E a conversa dele foi essa lá. Ele confessou o crime. Não, é porque é o seguinte, eu estava, quanto era? Ele disse, três mil e pouco, quatro mil reais. Eu ouvi a entrevista dele, disse, quatro mil reais. Disse que matou porque estava devendo quatro mil reais ao Flávio. Aproximadamente, o Flávio queria matar ele e ele pegou e matou o Flávio primeiro. Isso foi legítima defesa. E o canalha, rapaz, ainda, covardia, inveja. Se tem uma coisa que, se tem uma coisa na sociedade que é assim, você tem que ter medo, é o tal do invejoso. Tenha medo do homem invejoso. Tenha medo do invejoso. O invejoso, ele é capaz de tudo. O invejoso, ele é capaz de te destruir, de te matar, de fazer coisa ruim, que você sai falando mal de você em todo lugar. Quer te destruir. E o camarada que vive no atoleiro, igual esse mãozinha, que não tinha dinheiro que desse pra ele, o Flávio era um rapaz comportado direito. Ele queria que entrasse no mesmo, no mesmo bolo dele. Inquérito sobre homicídios de adolescente Vitória e Aragão.